Meus amigos, finalmente estreou a série One Piece na Netflix, né, que adapta um dos maiores animes de todos os tempos, só que foi um final de temporada que deixou algumas perguntinhas. Como é que é? Mas e aí, Geek, quem é aquele homem misterioso lá que apareceu no final da temporada? Por que que o Garp, né, deu risada e deixou o Luffy ir embora? Por que que o Luffy recebeu um cartaz de recompensa e por que os outros chapéus de palha não? E a nova tatuagem da Nami, o que significa? Como que o Mihawk e o Shank se conheceram? Pode ir explicando agora! Se preparem, porque no vídeo de hoje o Tio Geek vai trocar essa ideia com vocês, né, a respeito do final da primeira temporada da série One Piece, e amanhã, aqui no canal, vai sair minha análise completa dessa primeira temporada da adaptação da Netflix. Simbora, tem muita coisa, tô muito empolgado aqui pra falar de One Piece, adoro esse anime. Com certeza! Hello, my friends, Geek na voz, no final do último episódio da primeira temporada de One Piece, a gente viu, né, um homem sentado ali numa mesa, todo misterioso, simplesmente furando o cartaz de procurado do Luffy com o charuto. E, cara, não tem erro. Esse cabelo claro e o charuto na mão, com certeza, é o Capitão Smoker, né, que é o fuzileiro naval muito poderoso que também comeu uma Akuma no Mi, né, e que tem a habilidade de transformar o seu corpo em pura fumaça. Entendeu? É fumaça, Smoker, né? Ah, isso daí foi uma piada! Sendo que o personagem do Smoker, né, ele apareceu no final do primeiro arco do East Blue, né, do anime One Piece, justamente na cidade de Long Town, né, só que como os nossos personagens na série da Netflix não terminaram a temporada em Long Town, é por conta disso que o Smoker não teve tanto destaque assim. Que, inclusive, foi lá em Long Town, né, que o Gold Roger, o rei dos piratas, ele foi executado. E eu jurava que essa primeira temporada da Netflix iria terminar justamente em Long Town, né, cara? Como é o arco do anime, mas, enfim, deixa pra segunda temporada. Tem caroço nesse angulo! Pois no anime, né, assim que Luffy e companhia derrotam o Arlong, eles param na cidade de Long Town em busca de suprimentos pra sua viagem até a Grand Line. E, cara, nessa parte do anime acontece tantas coisas. Quando eles vão pra Long Town, é tanta história paralela com tantos personagens que, inclusive, inclui o Capitão Smoker correndo atrás do Luffy e companhia, né? O personagem, né, ele é semelhante em moralidade com o Garp, né, afinal o Smoker, ele odeia os piratas e os persegue dia após dia, velho. Só que o Capitão Smoker, né, ele não é aquele vilão, não é aquele antagonista, aquele cara corrupto, né, como, por exemplo, o Brother lá, que o Arlong fez parceria no final da temporada, ou então o Capitão Morgan. Não, o Smoker, ele é diferente, mas ele odeia piratas também. Se puder, meu amigo, ele vai atrás do Luffy e de todo mundo. Tá falando sério? E já que citamos o Arlong, né, se vocês notarem, no final dessa primeira temporada de One Piece, a tatuagem da Nami, ela meio que tá diferente. Ela mudou um pouco. Pois como a One Piece se revelou, né, durante a primeira temporada, a Nami, ela se juntou aos piratas do Arlong e com isso ela foi forçada a tatuar o símbolo deles em seu braço. Só que após a queda do Arlong, a tatuagem da Nami foi alterada, né, com a bandeira de Arlong sendo substituída. A nova tatuagem da Nami, cara, simboliza a sua recém-liberdade sob o controle do Arlong. Sendo que a imagem da tatuagem de um catavento combinado com uma laranja tem um significado ainda mais profundo. Pois no mangá original, né, o catavento era um brinquedo dado a Nami quando criança pelo chefe da aldeia, cara, que é o Genzo. Enquanto as tangerinas eram cultivadas como especialidade da mãe adotiva da Nami, que é Belmare, que a gente viu nessa primeira temporada. Porém, na série da Netflix, né, a gente viu que a tatuagem é uma homenagem à vila natal da Nami do que qualquer outra coisa, né? Então tá. E já que citamos o Arlong aqui nesse vídeo, cara, eu tenho alguns comentários a fazer sobre a adaptação do Arlong pra essa série, tá? Porque, sendo bem sincero, vocês me conhecem, eu não curti muito, não. Cara, o visual do Arlong tá asqueroso, gente. Pelo amor de Deus, cara, parece que pegaram aquelas borrachas de feira, sabe, que vende por 10 conto ali e meteram na cara do maluco, mano. E os outros homens peixes estão piores que o Arlong, velho. Tá escroto, sério. Sendo que esse Arlong da Netflix também, eu não achei ele tão ameaçador quanto ele é no anime, né? Pô, no anime ele é imponente pra caramba, mano. Ele tem 2 metros de altura, sabe? A dublagem tá a mesma, né? Só que você sente medo do Arlong no anime. Já aqui na adaptação da Netflix, parece que é mais um capanga que o Luffy, hora ou outra, vai derrotar. E dito tudo isso, dá pra imaginar que a segunda temporada de One Piece na Netflix, se for confirmada a renovação, e vai ser renovada, né? Porque vai fazer muito sucesso. Dá pra gente imaginar que a temporada vai começar justamente em Long Tal, cara. Vai ser o primeiro episódio lá em Long Tal, aposto com vocês. Afinal, essa ilha é a parada final antes que os piratas se juntem à Grand Line, né? E Smoker é o capitão da base local da marinha, destruindo o sonho de muitos tripulantes e de alcançar o lendário oceano. E é por isso que Smoker é mostrado queimando o pôster do Luffy no final da primeira temporada, né? Assim que ele viu o cartaz do Luffy, ele enlouqueceu de vez e vai fazer de tudo pra impedir a ascensão dos piratas. Sim, Geek, mas pera aí. Por que que no final só apareceu o Luffy num cartaz de procurado, sendo que na verdade ele faz parte de um bando? Cadê a Nami? Por que que eles não estavam também e não tem um cartaz próprio pra eles? Cara, é um motivo bem simples, tá? Pode ir explicando agora! Acontece que os outros ainda não são considerados importantes o suficiente pelo governo mundial pra terem um cartaz de recompensa. Simplesmente isso. Sendo que no anime One Piece, né? Nessa parte final, o Usopp, ele até faz uma piada em relação a esse cartaz de procurado do Luffy, né? Porque se vocês notarem, tanto na série quanto no anime, o Usopp, ele aparece de costas no cartaz de procurado do Luffy. E aí no anime tem toda uma brincadeira em volta disso, né? Eles fazem umas piadas e tal, e eu senti falta disso também na adaptação da Netflix. O Usopp, ele ficou meio sumidão, né? Nessa primeira temporada, vamos combinar? Tá falando sério? E assim, cara, beleza. Foi o Luffy quem derrotou o Arlong, foi o Luffy quem assumiu protagonismo nos duelos, porém ele não derrotou todos esses caras sozinhos. Ele teve a ajuda do bando do Chapéu de Palha, então o geral deveria estar nesse cartaz de procurado. Mas é aquilo que eu disse pra vocês, cara. O governo mundial ainda não considera importante o suficiente o resto do bando do Chapéu de Palha, velho. Pois como o capitão da tripulação e como o indivíduo responsável por derrubar o Arlong, o Luffy, ele é o único do Chapéu de Palha que o governo mundial tem interesse em capturar atualmente. Mas é claro, né, que com o passar do tempo, com o passar dos episódios, assim que o resto da tripulação começar a ganhar um pouco mais de notoriedade, eles vão ganhar também um cartaz próprio de procurado. Isso daí vai acontecer em algum momento. Papo furado, hein? E em relação ao sistema de recompensas, cara, funciona mais ou menos assim, né? Porque o governo mundial, ele atribui recompensas com base em quanto eles consideram um pirata perigoso. E Luffy terminou a primeira temporada de One Piece com um enorme preço de 30 milhões de beris, velho. E isso aconteceu porque o governo mundial considera os piratas do Chapéu de Palha um perigo pra paz e pra ordem. Não apenas um perigo pros cidadãos. Perigo mesmo é vocês assistirem aqui o vídeo do Tio Geek de final explicado e não deixarem a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que a gente tem muito aí do que falar, tá? Deixa logo o like aí pra não esquecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? Arroba LucasMGeek. Eu vou estar seguindo todo mundo de volta que me chamar por lá, cara. Então se você tirar o print aqui da tela e me marcar lá nos stories, né? Com arroba LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, eu vou repostar. A gente vai trocar uma ideia, né? Sobre a série One Piece da Netflix. Essa integração YouTube e Insta tá bem legal, cara. E só lembrando pra vocês que semana que vem, eu acho que segunda-feira, vai sair aqui no canal o especial do anime One Piece. Exatamente, a gente vai resumir o primeiro arco, né? Que é East Blue, em um vídeo, cara. A gente vai contar toda a história em um vídeo. Não perde, tá? Sensacional. Segunda-feira aqui no canal. E aí? Não é demais? Só que ao derrotar o Arlong, né? Que era o anterior detentor da maior recompensa do East Blue, o Luffy recebe automaticamente uma recompensa maior que a do Arlong, né? E isso faz total sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô, se eu sou um pirata e derroto um pirata que é maior que eu em recompensa, obviamente eu passo a ter uma recompensa maior que esse cara que eu derrotei. Isso daí é a lógica da coisa. E com isso, o sistema de recompensas de One Piece funciona como uma forma de classificar o quão fortes são os piratas, cara. Então, quanto maior o valor da recompensa, significa que mais poderoso é esse pirata. Claro que nem sempre essa é a regra, né? Tem uma ou outra exceção, porque tem piratas com valores muito altos que não são tão perigosos assim. Mas só o fato dessa galera valer muita grana é porque você tem que ficar esperto, mano. Aqui é pirata! Eu sou pirata, porra! E em relação ao Garp, né, o vovô do Luffy, muita gente não entendeu no final o fato dele ter poupado a vida do Luffy, né? Porque ele tava num espancamento absurdo, né? Ele iria levar o Luffy, iria prender ele junto com o resto da tripulação, só que no final ele desistiu. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele começou a rir e tem um motivo pra isso. Cara, primeiro que o Garp, ele tem uma enorme consideração pelo Luffy por tê-lo criado, né? Isso é óbvio. Então só por isso já dá pra entender por que o cara não capturou o Luffy ou não o fez sofrer ainda mais. Porém, o motivo principal, cara, foi que o Garp viu o Luffy rindo e automaticamente lembrou do Gold Roger, né? Que era o rei dos piratas. Pois embora o Garp desejasse que o Luffy fizesse parte da marinha, porém o moleque bateu o pé e disse que sempre sonhou em se tornar o rei dos piratas. E no exato momento em que o vovô já tava preparado aqui, ó, pra dar o finish ring ou então levar o Luffy preso, ele simplesmente se lembrou do Gold Roger, cara. Porque o semblante do Luffy e do Gold Roger quando ele foi executado foi o mesmo. Porque segundo antes de ser executado, Gold Roger começou a rir assim como o Luffy. Ou seja, o paralelo tá claro, né? De um lado um cara que conseguiu tudo como pirata e se tornou rei, e do outro um garoto que tem essa mesma ambição. Então naquele momento, né, o vovô ele percebeu, cara, que o desejo, a ambição do Luffy em se tornar o rei do pirata e navegar pelos mares era inabalável, sabe? Não tinha como você ir contra isso. Ele iria conseguir de uma forma ou outra. Sendo que o próprio Olhos de Gavião, ele falou no início dessa primeira temporada de One Piece que existe uma estranha semelhança entre o Luffy e o Gold Roger, né? Ou seja, tá mais do que claro pra todo mundo, né, velho? Tamo junto, velho! E já que citamos o Mihawk, né, o Olhos de Gavião, que é um dos meus personagens favoritos de One Piece, e eu falei muito dele no meu especial, que vai sair segunda-feira aqui no canal, fica ligado? A gente viu que no final ele acabou se encontrando com ninguém menos do que o Shanks, cara. O Shanks que apareceu lá no início, né, que faz parte do passado do Luffy, mega importante pra ele, foi quem deu o chapéu de palha. Eles se encontraram, e foi uma conversa ali meio amistosa, né, bem amigável. E assim que ele mostrou o cartaz de procurado do Luffy, o Shanks e companhia celebraram, cara, pois eles perceberam que o Luffy estava no caminho pra se tornar um grande pirata. Afinal, era isso que o moleque dizia pro Shanks todo santo dia, né? E o próprio Shanks, né, se vocês lembrarem dos flashbacks, ele disse que o Luffy poderia devolver o chapéu de palha pra ele no dia em que o Luffy se tornasse um grande pirata. E no final, quando o Shanks violou o cartaz de procurado do moleque, ele ficou feliz da vida, né, porque ele sabia que o Luffy havia conseguido. Porém, estranhamente, né, o Shanks se junta ao Olhos de Gavião, que é um oficial do mar a serviço do governo mundial, e tecnicamente falando, o Olhos de Gavião, ele não deveria beber tão cordialmente com um pirata famoso como o Shanks, né? Só que a conversa tranquila que eles tiveram deu a entender que uma rivalidade amigável se desenvolveu entre os dois ao longo dos anos, né? Mas que papo é esse, rapaz? E com isso, a primeira temporada de One Piece finaliza com vários amigos e até inimigos do Luffy reagindo ao seu cartaz de procurado. E o mais preocupante foram o Bug e a Alvida, cara. O Bug, inclusive, que tá demais nessa série. Eu acho que ele, junto com o Luffy... Não, deixa eu ver. É ele, o Luffy... O bando do chapéu de palha ficou legal, mas o Bug entre os personagens secundários foi o melhor adaptado, cara. Disparado. Porém, esse encontro entre os dois sugere que uma aliança vai se tornar realidade muito em breve, né? Que é algo que a gente deve ver na segunda temporada de One Piece. Eu não vou dizer aqui bem o que acontece com essa dupla, né? Porque seria spoiler. Mas aguardem, porque provavelmente a segunda temporada vai iniciar com o Bug e a Alvida atrás do Luffy e o bando do chapéu de palha, velho. Mas e vocês, meus amigos? Gostaram dessa adaptação de One Piece pra Netflix? Teve alguma coisa que você não curtiu? Que você não achou tão legal? Mas se você tem elogios também a fazer a série, comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. E amanhã vai sair minha análise, tá? Análise completa da série, não perde. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui! E aí